Segundo a Polícia Militar, foram os coveiros do cemitério que acionaram a PM depois de perceberem que uma catacumba interditada estava fechada com tijolos e marcas de sangue. No local a gente teve que quebrar a lápide, aí a lápide estava fechada com esse martel de venaria, tijolo e massa, né, que foi quebrado para poder socorrer a vítima. Quando os policiais chegaram no local, conseguiram ouvir pedidos de socorro vindo de dentro da catacumba. Ao abrir, eles viram uma mulher viva e com ferimentos na cabeça. Ainda segundo a PM, a vítima estava em casa com o companheiro quando foi surpreendida pelos suspeitos. A Polícia Civil investiga o caso. A motivação seria vingança em relação a desacerto quanto a armas de fogo. E neste momento, tanto Polícia Civil quanto Polícia Militar encontram-se em rastreamento à procura dos dois autores visando prendê-los em flagrante delito.